O que é o Senhor? Eu sou o que é que eu digo Como de uma nação, como de um ponto de queda Respeitarei o furo, o meu canto sagrado E a bandeira matou, o baracar é nosso Vai começar a festa, vai deixar o carregou A bandeira matou, a bandeira matou A bandeira matou, o baracar é nosso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.